O que eu mais amo no fandom de Miraculous é a criatividade da galera. Eles veem as coisas um milhão de vezes e pegam os mínimos detalhes. E desses detalhes, eles criam as teorias mais mirabolantes possíveis. É verdade, é verdade. Surgiu muita coisa da cabeça deles. Eu estava pensando que, de repente, a gente podia até fazer uma brincadeira com isso. Usar a busca aqui para poder ver o que eles estão falando sobre algum assunto. Ótima ideia. O que vocês acham? A gente coloca o comecinho e vê o que sai. Sim, legal. Pô, acho uma boa. Vou editar aqui. A Marinette vai. Vamos lá, ó. Vai. Beleza. A Marinette vai ficar com o Adrian. Olha só. Eu queria. Quando a Marinette vai ser acumatizada... Essa é boa, essa é ótima. E com quem a Marinette vai ficar? Com o Adrian, por favor. Não pode ser com outra pessoa. A gente já viu, né, que a Marinette já quase foi acumatizada no episódio Miraculous. É verdade, é. Meu Deus do céu! Será que vai acontecer agora? Eu acho que tem muita gente querendo ver isso acontecer. Pois é, pois é. Mas ao mesmo tempo é a Marinette, sabe? Tipo, Marinette. Eu não queria que ela fosse acumatizada, sabe? Eu acho que seria bem legal. O Charles gosta de ver o bagulho louco. Pô, mas podia acontecer também, né? Ia ficar muito tenso. A gente pensar assim, nossa, o vilão ganhou. Ele venceu. Aí tem um episódio especial. Tá bom, vai lá, Jéssica. Vamos pro próximo. Vamos, vamos. Manda aí que eu vou pesquisar, então. Coloca aí, coloca aí... Bota Mestre Fu. Boa, boa. Mestre Fu? Tá, então... Vamos lá. Mestre Fu. Mestre Fu vai morrer pra salvar a Amy? Ah, eu não queria que ele morresse. Será? Eu acho difícil. Não quero, não quero. Esse eu acho improvável. Mestre Fu, na verdade, é o vilão... No. Ia ser o maior plot twist da história. É um plot twist. Aí é uma virada. Plot twist. Mas ele sendo o vilão da história seria o... Bombástico. É, seria bombástico. Imagina, no final de tudo... Aquela carinha de inocente era o grande vilão. Imagina! Jéssica, procura aí. É... Rockmoth. Ah, claro. Tem que ter, tem que ter. Vamos lá. Rockmoth... Vamos ver. Rockmoth vencer. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Não. Quero. A Jéssica ia fazer esses tempos todos. Imagina, no final de tudo... Imagina! Imagina! Gente, dando o maior trabalho. Tudo de si ali, né? Exato! Pra poder salvar a parede. Eu acho que pode. A gente não tinha uma vitória dele, assim, sabe? E depois, no final, nos últimos, sei lá, 5 minutos de episódio... Só pra criar um suspense. Ah, ia ser legal, ia ser legal. Não, não pode. Pera aí, vamos ver mais uma. É... Rockmoth descobre que o Adrian é o Cat Noir. Eu acho que isso vai acontecer em algum momento. Eu acho. Também acho. Eu também acho, gente. Isso ia ser interessantíssimo. Assim, eu queria que todo mundo descobrisse que todo mundo é todo mundo. Como assim? Não, no final das contas. Acabou o mistério. Todo mundo sabe. Eu trabalho com verdades aqui. Caraca! É isso mesmo? Beleza, então. Tá, pera aí. Minha vez, então. Procura aí, Jéssica. Vai lá. Caixa de Miraculous. Acho que vai aparecer alguma coisa interessante. Tá. Beleza, ó. Caixa de Miraculous. Aham. Hum! Aí, ó. Caixa de Miraculous no Brasil, ó. Olha só. Boa! Que era o que eu tava pensando também. Porque o que vocês acham? Quais seriam os animais aqui do Brasil? Tipo, sei lá. Nicolão Dourado. Arara Azul. Tatu Bolinha. O Cachorro Caramelo. O Cachorro Caramelo. O Cachorro Caramelo! No Brasil. O Cachorro Caramelo. O Cachorro Caramelo.